Hoje eu estou aqui no Maranhão, para mais uma turma de combate velado. O treinamento com o Andrade é um treinamento que a gente obtém de regra nas academias de polícia. O Cisadeus hoje é a Combat, vem viajada por todo o território nacional. Levando conhecimento. Massa no centro do Eze. E eu busquei o Andrade Combat exatamente para potencializar esse outro lado. Desde a academia de polícia, eu não tinha feito um curso com esse nível de qualidade. Todas as técnicas que foram aprendidas é que pretendo aplicá-la. E vamos ver como vai ser a próxima. Dois! 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 Dois!